Temos aqui uma Towner, a Zé Motors Chevrolet Omega E tá vendendo É um CD Preto Seguido por BMW Série 3 E36 Sedan Famosa, já conhecida Com seus rodões Fusca Com faróis de milha E baixado na cor branca Olha essas rodas Porsche Chevrolet Vermelho Faróis modernos Chevrolet Vermelho Chevrolet Cruze Esse aí com rodões, né? E mais Fusca Azul Bancadaria solta Hoje aqui Temos várias unidades E olha só Esta roda Tenelzão Estilo Herbie Um dos mais legais Que eu já vi Ford Ranger Indo embora A segunda geração É uma Ranger XL Que ele Nossa O que ele A gente vai ter O gol Mas come Olha as cortinas Seguindo por Fiat 147 Europa E Puma Verde conversível Coração de um dos Opalas Caravan Volkswagen Saveiro Essa aí bem difícil de ver Com orbitais Tem mais saveiro em azul Ótima dupla Ótimas rodas Galera aí dando uma mãozinha E lembrando o Ford Mustang Ótima 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 Um lindo Audi A4 Branco rodas negras Seguido pelo Audi A3 duas portas Sou muito fã desse carro Como de frete indo embora Mais motora Fisca Laranja da Rifa Motão BMW Até a jaqueta Manobrando E a Kombi parece toda desenhada indo embora Um espetáculo Tchau Woody Faltou o bus, cadê o bus? O bus, será que ele caiu no meio do caminho? O chuvetão vermelho indo embora O chuvetão vermelho O chuvetão vermelho O chuvetão O chuvetão vermelho Vamos embora, Safero. Vogue só aqui em Santana. A Paraty, duas portas com rodões. Vamos embora a Honda Civic. Seguido por Vectra. Saindo o Ford Galaxy. Para a TG3. E Fusquinha. BMW Series 3. Um Gero Twingo. Um Gero Twingo. Escolha, você não gosta? Vamos lá, vamos lá. Mais Fusca. Chegando um Audi A4. A geração B5, a primeira com o nome Audi A4, sucessora do Audi A80. Chegando um Audi S4, a versão esportiva. Nossa senhora! Nothing. Só você me enganar. Tá ligado, hein? Que bom! Aí, o próximo! Tá ligado que o parê de... Não... É... É só um estavam! É a mão! É, não... Vai acabar... Legenda por Sônia Ruberti